Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui de volta no canal pra fazer um vídeo pra você aí que tem uma maquininha da PagSeguro e que teve problema com esse erro aí que eu não sei pronunciar, que é o pad, peraí, gente, não sei pronunciar mas esse erro aqui, essa foto da minha maquininha, tá gente? Deu esse erro novamente, sim gente, é a segunda vez que dá esse erro o que eles falaram é que esse erro ocorre quando a maquininha não é muito utilizada eu não sei o caso de vocês, mas no meu caso realmente eu uso muito pouco a maquininha as minhas clientes, a maioria, pagam o dinheiro, é uma ou outra que paga no cartão então acabo não utilizando muita maquininha, tá? Mas enfim, gente, vamos lá Eu já tinha feito um vídeo anterior falando pra vocês que eu tive um problema, né? com esse mesmo erro e eles trocaram pra mim Então, gente, será que trocaram dessa vez? Sim, gente, trocaram, tá aqui ó, chegou, tá embaladinha Eu não abri, eu vou abrir junto com vocês, tá bom? Então assim, gente, dessa vez eu não liguei lá na central deles, tá? Até no outro vídeo eu deixei o número da central pra vocês, né? Pra vocês entrarem em contato Pessoas não sabiam o número, eu deixei lá na descrição do vídeo E dessa vez, gente, eu achei uma outra forma, muito mais legal de resolver esses problemas de erro, tá? Erro do sistema deles lá E foi pelo chat Gente, é muito legal, tá? Ó, vocês veem aqui no celular de vocês Eu vou abrir aqui o meu aplicativo só pra vocês verem, tá? Ó, só pra vocês verem aqui, ó Eu tenho o aplicativo do PagSeguro, que é das vendas Que é até escrito aqui, vendas Que é esse verdinho aqui E tem esse aqui, ó, que tá escrito PagSeguro Que você abre ele Ele é como se fosse a sua carteira, tá? O meu eu coloquei senha, né? Pra ninguém abrir, né? Só eu mesmo abri E aqui no momento eu não tenho nada disponível, né? Por conta que eu já transferi Recentemente aqui Algumas vendas minhas, tá? Ó, como vocês podem ver, esses vermelhinhos foram Os que já foram pra minha conta, tá, gente? Bom, vamos lá Você vai vir aqui, gente Em opções, tá vendo, ó? Opções E vai clicar aqui, ó Atendimento chat E vai começar aqui, ó Começar conversa Aqui tem algumas conversas que eu fiz com a atendente Mas você vai clicar em erro na máquina E aí vai aparecer aqui a opção já, ó Tá vendo? As opções aqui Vai ter uma setinha Você vai procurando aqui, ó Tem outros erros também, ó Vocês conseguem ler aí Tem outros erros que pode aparecer também E aqui aparece um bendito do Pede Tampred, tá vendo, ó? Que é esse primeiro aqui, ó Aí você vai clicar nele Eu não vou clicar agora, gente Porque senão já vai cair Já vai cair lá na central Pra eles me atenderem Como já, né? Já resolvi o problema Então não tem nada a ver Você vai clicar no Pede Tampred E, gente A mulher vai transferir a sua ligação A sua conversa Pra um atendente Eles respondem super rápido Daí você conversa Olha, minha maquininha Deu problema É esse erro Tá na garantia, né? Se você sempre tá na garantia Você... Se não lembrar, gente A mulher sabe lá, tá? Bom, detalhe importante aqui Pra vocês, tá, gente? Caso não tenha nota fiscal Não se desesperem Eles têm obrigação de te enviar A segunda via da nota fiscal Tá bom? Você vai pedir nota fiscal pra eles Eles vão te enviar No meu caso aqui, gente Tava sem sistema pelo chat Demorou um dia pra eles conseguirem Me enviar a nota fiscal Mas era um problema interno deles lá Mas aí a supervisora da moça Me enviou a minha nota fiscal Pelo meu e-mail, tá? E daí, gente Depois que eles atenderem você Você explicar o que aconteceu Eles vão te dar um número, né? Esse número é um código postal Pra você ir no correio E você levar a sua maquininha Com a nota fiscal E aí fica a seu critério Levar a maquininha já embalada Ou você comprar a embalagem dos correios Pra você enviar pra eles, tá? Eles falam pra você enviar somente a maquininha Fica com o seu carregador em casa Porque quando eles enviam pra você Eles enviam sem nada Também só a maquininha A primeira vez, gente O primeiro erro que deu Eles me enviaram com o carregador e tudo Fiquei até com dois carregadores em casa Mas a segunda vez agora Eu acho que não vou enviar Porque a mulher falou pra mim Que eles não estavam mais enviando Depois do primeiro erro, né? Senão a gente vai ficar guardando Mais de não sei quantos carregadores em casa, né, gente? Então, ó Eu abri aqui Pois é, gente Me enviaram dessa vez Essa caixinha branca aqui, ó Da outra vez foi a caixinha da PagSeguro mesmo É, isso mesmo, ó Me enviaram somente a maquininha A minha é essa, tá, gente? A minha é bem antiga As novas não são mais assim São bem mais bonitinhas Mas a maquininha aqui já tá comigo Vai fazer cinco anos Como vocês podem ver, ó Só tem um Só tem um trocinho aqui Só da Anatel Tal, né, falando Não veio o carregador Mas já tenho aqui dois, né? Então tá ótimo Então tá aqui minha maquininha Vamos ver pra ver se funciona Olha, apitou Ligou Certinho, gente Olha Tá vendo? Aí agora É só a gente Ligar o Bluetooth do nosso celular E conectar ela, né? Vocês que tem a maquininha Vocês sabem fazer isso Aí é só conectar com O PIN aqui Não sei o que O número que tem aqui E tá tudo certinho, tá, gente? Então, ó PagSeguro novamente A gente trocou minha maquininha Então, PagSeguro Tá de parabéns, gente Mais uma vez Enquanto você tem A sua garantia de 5 anos Gente, vocês vão trocar Sua maquininha De qualquer tipo de problema Eles vão trocar Sua maquininha, tá? Só não trocam Em caso de você derrubar no chão Ou você quebrar, né? Então assim, gente Se ficou alguma dúvida Deixa aqui embaixo Nos comentários Correspondo pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Deixa um like Se inscreve no canal Grande beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau